Música Você vai ver agora mais algumas entrevistas de empresários de sucesso que também receberam o prêmio. É uma satisfação por saber que o trabalho está sendo valorizado, porque é uma luta diária. Um leão por dia. E receber um prêmio por esse trabalho é uma satisfação muito grande. Quando você recebe um prêmio, um reconhecimento de 16 anos de luta, é muito importante. Me sinto realmente gratificada. Firme para lutar mais.